Música Yeshua revelado na Torá Ador que purifica, Parashá 29, Acharei Motê, depois da morte Yeshua revelado. A morte dos filhos mostra uma busca de purificação e estabelecimento de conexões corretas da nossa alma. Cada sacrifício de santidade nos conecta à força da vida. Nadab e Abiú nos remete a essa realidade. Levítico 16, Oferta de Yom Kippur Para viver temos que morrer. A vida é a morte diária do eu, essa morte é a morte do desejo de apenas ter para sermos algo. Toda morte, todos os aspectos dessa morte, nos conecta à vida do Criador. Quanta dor causa um crescimento em mim. A dor dos músculos após exercício físico, a dor de gerar o outro, todas elas geram algo em nós e deve ser entendida como um meio para um fim proveitoso. Isso nos faz aprender a sermos santos nele. Ações diárias que nos sacrifica por amor a ele e nos leva ao caminho da santidade. Precisamos controlar todos os nossos desejos de apenas receber, para receber, para impartir. Ador que purifica, Parashá 29, Acharei Motê, depois da morte Yeshua revelado. Yeshua revelado na Torá Neste ano você está convidado a mergulhar em grandes revelações. Toda semana você será revelado na Torá e nos profetas. A escola Hineni e o apóstolo Miqueias Castrese te convida a viver. Yeshua revelado. A melhor que 밝혔as musculpõi na Torá e nos profetas. O apóstolo Miqueias Castrite. Abertura 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 Abertura